Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força Sindical tem 57 anos, é idealizador e principal líder do partido Solidariedade, que acaba de ganhar o registro da Justiça Eleitoral. Paulinho está em seu segundo mandato como deputado federal pelo PDT de São Paulo. Também já foi filiado ao PTB, é presidente da Central de Trabalhadores Força Sindical. Paulinho nasceu em Porecatu, no Paraná, fez carreira no estado de São Paulo. Na sua biografia, no site da Câmara dos Deputados, sua profissão é metalúrgico, controlador de qualidade e sindicalista. Em 2002, Paulinho foi candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada por Ciro Gomes. Já foi duas vezes também candidato a prefeito de São Paulo, em 2004 e em 2012. E não teve sucesso. A principal marca de Paulinho é sua ligação com a Força Sindical, a segunda maior máquina de representação de trabalhadores no país, atrás apenas da CUT.